Em Angola, há marcas que conjugam uma série de valores que as tornam únicas. Líderes na mente dos consumidores. São marcas dinâmicas, socialmente responsáveis, com uma visão global do mundo e do mercado. Marcas que nos acompanham, que crescem connosco. Peças fundamentais da economia angolana. Superbrands. Marcas de excelência em Angola.